A chuva forte deixou rastros de destruição no asfalto de vários pontos da capital. A avenida Transbrasiliana foi uma das prejudicadas. Esse trecho foi praticamente destruído e o motorista, que ainda está assustado com a chuva, agora precisa enfrentar os buracos na via. Lamentável, muito horrível, acaba com o carro e a gente tem que ter a tensão redobrada. Toda hora fica com um buraco no aze aqui. Nessas imagens feitas por um motorista que passava pelo local, dá para ver como ficou a avenida T7. Olha aqui esse carro, mas ficou. Transbordou o muro, arrancando o muro. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, as obras de reparo do asfalto já começaram e estão a todo vapor em vários pontos da cidade. Como aqui na C4 com a C6, no Jardim América, onde uma cratera se formou com a tempestade. A cidade foi muito afetada. Nós temos pontos onde os problemas são maiores, como é o caso aqui da C4 com a C6, uma cratera enorme que abriu aqui pelo assoreamento e o rompimento do ramal da Boca de Lobo até o PV. Nós temos aqui na C7 com a C12. Temos aqui na Vila Alpes. Enfim, nós temos pontos que foram danificados em vários locais da cidade. Há mais de 30 anos, Goiânia sofre com a falta de escoamento da água da chuva e no último sábado ficou claro a fragilidade da capital que, aos 87 anos, ainda não tem um plano diretor de drenagem urbana. O plano diretor de drenagem urbana é fundamental para evitar isso que está acontecendo hoje. E eu pedi que nós pudéssemos também, a minha equipe, levantar os 100 principais pontos de alagamento da cidade para que nós possamos ter um cronograma de atuação. A partir de abril, no fim do período chuvoso, nós vamos iniciar uma ação permanente no sentido de atenuar esses efeitos provocados pela falta de drenagem na cidade. Aqui na terceira radial, as obras ainda não começaram. Mas, segundo a vizinhança, sempre que chove a situação é a mesma. A enxurrada desce destruindo o asfalto e também a calçada. Tanto que esse concreto aqui foi de uma outra chuva que caiu no final do ano passado. Essa última chuva não só danificou o asfalto, como também destruiu por completo essa parte da calçada. Os moradores e as pessoas que trabalham aqui na região estão ansiosos para que esse problema seja resolvido de vez. Principalmente devido ao terminal Isidoro, o provisório. Porque lá antes era uma área permeável e agora com a construção direcionou praticamente todo o enxurro lá de cima para cá. Segundo essa arquiteta e urbanista, toda massa asfáltica precisa de manutenção. Já que todos os anos, depois de outubro, chove muito em Goiânia. Essa manutenção, ela tem que ser feita para prevenir que ocorra o que vem ocorrendo da lavagem do serviço que está sendo feito ou do recapiamento antes que comece esse período. Segundo a meteorologia, a previsão é de fortes chuvas ainda essa semana, em todo o estado de Goiás. É importante que a população fique atenta, evite sair no momento da tempestade. Ou ao visualizar uma tempestade, aquelas nuvens bem carregadas, mantenha-se em um local seguro. Espere essa tempestade passar para que você possa finalizar o seu percurso ou onde há o seu deslocamento.